Começa agora, Vitrine Literária, com professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, estamos começando a segunda parte do papo com Oscar de Almeida Gama Filho, um livro conhecido aqui no Espírito Santo como Oscar Gama. E Oscar, como eu falei na primeira vez, no primeiro programa, Oscar tem uma amplitude muito grande no que diz respeito à produção literária aqui no Espírito Santo. E Oscar tem um livro, e foi citado no programa passado, o primeiro livro dele chamado De Amor à Política. E eu me lembro, Oscar, que você era pelo menos um anarquista. Você era, não sei se você continua sendo. Não, anarquista graças a Deus, eu era assim. Como é que é a política na sua literatura? Você consegue desvencilhar? Você consegue isolar uma coisa da outra? Político era o habitante das cidades gregas, né? Então todos nós somos políticos. Até você ser antipolítico a político, você está se posicionando politicamente. Somos habitantes das cidades. Então todo mundo é político. Mas e essa política específica? Quando eu era jovem, o socialismo estava muito presente. Então, por exemplo, comunismo não dava para ser, porque a gente chamava de socialismo autoritário, a ditadura do proletariado, né? Aquela questão da Sibéria, do... Estalinismo, né? Estalinismo. Pessoal, o Sojinés, o cara foi enviado lá para os gulagues. Então não. Mas aí tinha um socialismo libertário, né? O comunismo propunha uma evolução que a pessoa sairia da ditadura do proletariado para um Estado que nada era de ninguém. A propriedade seria o roubo. E o anarquismo propunha que isso entrasse direto. A propriedade já seria um roubo e era um socialismo libertário. Sem prisões, sem escolas. E houve mesmo, dizia Renato Pacheco, várias cidades na Rússia Branca durante a Revolução. Mas não se mantiveram. Então, arcos é governante, né? Anarcos significa não governante. A ideia das cooperativas, por exemplo, veio de Kropotkin. Foi adotada por Lênin, mas é de Kropotkin. O lema terra, liberdade, veio também de Kropotkin. Lênin se apropriou. Era um lema do comunismo. Tem um terceiro elemento. Então, a anarca não governante. É a ideia de você não ter um governante e todo mundo decidir ao mesmo tempo. Por quê? A descrença nos governantes. Porque a descrença existe hoje ainda, né? Vamos ver, o nosso Congresso. Puxa, é difícil achar um que salve. A corrupção campeia. Não que eu queira que ele seja extinto de forma nenhuma. É melhor que existe congresso que é congresso nenhum. Mas você vê a política ao redor do mundo, você fica desencantado. A corrupção não é patrimônio nacional. Ainda que as pessoas pensem que corrupção é um direito adquirido pelos políticos e por empresários. Não é. O certo é a pessoa agir corretamente, ter caráter. Não procede. Então, o anarquismo que eu tive na minha juventude era isso. É uma sociedade libertária, sem líderes, sem políticas, em que, como nas cidades gregas, toda a população decidiria os rumos. Se reuniam na acrópole e decidiriam os rumos. Então, era essa ideia meio visionária, certamente impossível. Isso influenciou a sua literatura? Ou seja, você escreveu com esse espírito? Talvez a estação Treblinka Garden, que eu estou atacando todo mundo. Tem um diálogo. Freud, Marx, Freud, Marx, Lenin, não, Freud, Marx, mais dois. que você faz um deboche com a ideia do judeu. Freud e Marx, Lenin. Um deboche bem escrito e bem articulado, bem interessante. Nada, não que você fosse contra os judeus, mas aquela parte da peça que você coloca Marx e Freud conversando, ela é brilhante. Olha, eu adoro a estação Treblinka, né? Também gosto. Então, foi a segunda peça que eu dirigia. Pena que a peça merecia um diretor melhor do que eu. Mas não havia ninguém que se dispusesse a isso, né? Você dirigiu? Eu dirigi a estação Treblinka, eu dirigi a mãe provisória, mas por falta absoluta de alguém que dirige. Eu me lembro de Onaniana. Miguel dirigiu. Onaniana, eu me lembro de Onaniana. Está aqui o cartaz de Onaniana. Eu me lembro de Onaniana. Foi a minha peça mais bem realidade. É. Com cenário de ativo. Está aqui o cartaz, para mostrar da peça Onaniana. Aqui, ó. Bem interessante. Para quem está nos vendo, tem a chance de ver o cartaz. Quem está apenas nos ouvindo, infelizmente, fica para quando você entrar na internet e olhar o YouTube. Miguel Marvila que dirigiu. Ele dirigiu de forma... Ele trabalhou, inclusive. Miguel trabalhou em Onaniana. Sempre. Miguel trabalhou em Onaniana como diretor. Trabalhou em estação Treblinka como a figura central, que era o motorista. Miguel era tudo, né? É. Miguel era grande ator. Era brilhante. Me lembro que em uma mãe provisória a gente ia tocar a marcha fúnebre de Chopin e havia um piano velho ali no fundo da Casa de Cultura e Miguel ouviu lá em casa, nunca tinha ouvido. E estava... Oscar, vem cá. Eu posso fazer. Miguel tirou a marcha fundo. O que é isso, rapaz? Você não toca nada. Eu falei, eu não toco, mas eu gosto de música. Eu falei, não dá para você, Miguel. Não dá para você, não. Ótimo, ótimo. E a mãe provisória, ele era meu contra a regra, porque ele era meu melhor amigo. Tanto que eu chamava Miguel, amigo meu. Então, ele participou da mãe provisória, ele era só uma plasta, ele era contra a regra, ele era tudo. Inclusive, como ele sabia a peça toda de cor, se a Luísa Hoffmann não aparecesse, era o sonho dele, ele ia lá e fazia. Fazia o papel dela. E era onde a gente tinha já uma primeira linguagem, que era a derivação do stream of consciousness, do Joyce. Só que via Paulde. Paulde diz que o escritor vai trabalhar dist. A obra de arte tinha que ter o dist, que é a condensação. E eu criei um formato de linguagem para peça, bem estranho, como dizia Miguel, mas maravilhoso, que é a condensação, que é o estilo em que é levado na maturgia de A Mãe Provisória. Legal. Você, além do teatro, você se aventurou agora, agora não, já faz um tempo, pelo romance. E você escreveu um romance cujo título, quando eu leio o título, eu penso em algo que contradiz o Oscar que eu conheço. O Oscar que eu conheço não é um Oscar místico. Mas quando eu leio um texto cujo título é o ovo alquímico, que está aqui na minha mão, quem puder ver, o ovo alquímico, eu penso em algo místico. Tem alguma coisa de misticismo? O que é esse romance? Porque ele é um romance completamente fora dos padrões narrativos. É um romance sobre simbolista, né? Então, não dá... Nós vamos conversar sobre o sobre simbolismo daqui a pouco. Na verdade... Nós vamos conversar, inclusive, junto. O que é o sobre simbolismo? E o ovo alquímico é esse exemplo de sobre simbolismo. O que é isso? O que é o sobre simbolismo? Tem uma brincadeira que eu faço e que está presente aqui de forma de prosa e que o ovo alquímico seria a maneira que Sócrates encontrou para escrever toda a sua obra de uma só vez, já que Sócrates não escreveu nada. Então, no ovo alquímico, vocês não podem ver, mas estão presentes todas as letras. A, B, C, D. Então, a partir do ovo alquímico haveria uma explosão, se formou a linguagem e daí se formou a própria realidade. Isso está no meu disco com Mário Rui, Depois do Fim. Depois do Fim, antes do começo. Isso. Antes do começo é a segunda parte. É. Mais nove bases que a gente tinha gravadas para a segunda parte, Mário esqueceu lá e pegaram fungo e se deterioraram. O antes do começo não chegou a ser feito, não. Mas o sobre simbolismo e esse livro? Pois é. O que é o sobre simbolismo? Que você e Nejás estão teorizando, né? O ovo alquímico, ele está aqui, está vendo? Dentro da obra, não dá para vocês verem direitinho. Mas o sobre simbolismo, na verdade, eu sou amigo de Nejás há uns 45 anos. Eu já prefacei, escrevi sobre um, acho que uns 10, 15 livros dele e alguns a gente escreveu juntos, assim, pela amizade. Ele veio há muito tempo, Vitória. Morava ali, em Pará do Iberocão, né? Antes ele morou aqui na Praia do Soar. É, morou na Praia do Soar. Depois foi para o Paiol da Aurora. Isso, eu estive lá na Praia do Aurora. E depois ele voltou também aqui para Vitória, morava ali na Praia do Canto, no edifício Juan Lepan, onde ele escreveu a obra sobre o desastre da Samarco, coisa e tal, blá blá blá, e escreveu muita coisa juntos. Até eu dei o toque dele, estava fazendo quadras, eu falei, Nejás, usa disco, o disco, são dois versos, que é a forma da tragédia grega, é a forma da Bíblia. A Bíblia é escrita em discos, os versículos são discos, ainda que não sejam colocados em prosa, mas não, são discos. Mas, o subsimbolismo, na verdade, vem a partir da genialidade de Carlos Neijá. Ele é o clássico, né? E ele explodiu tanto, explodiu tanto, a gente conversava, ele é um grande crítico, né? E eu falando sobre a segura de linguagem que ele estava criando. Enfim, um belo dia eu estava em casa e, eu não sou cerebral, eu escrevo as coisas, às vezes, principalmente uma vez só. Depois eu corrija, mas fica 90% ali. Aí eu escrevi um texto, o subsimbolismo de Carlos Neijá. Escrevi, 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 papá, 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 fiquei uns dois dias escrevendo, aí eu falei, pô, vou mandar para Neijá. Aí eu mandei para ele. E Neijá me liga, seis horas da tarde, eu estava fazendo uma hidromassagem, o Sil me chama, ó, Neijá está ligando para você, está chorando. Eu falei, o que houve, meu irmão? Buscar isso. Se achou, é o subsimbolismo, é o estilo de época meu e seu. Pô, vem cá em casa para a gente refinar o seu texto. E foi para a casa dele, e juntos a gente falei para ele, isso, aquilo, não sei o que. Enfim, o subsimbolismo. Qualquer escrita é uma escrita sobre uma superfície. Pode ser Enxeto escrevendo na areia da praia, pode ser a língua inca, que era uns cordõezinhos de pano e assim eles se comunicavam. Então, é um subsimbolo. Qualquer língua é um símbolo sobre uma superfície. Pode ser a superfície da tela, do monitor, mas é isso. Alguma ligação com o palipicesto aí? O palipicesto continua sendo sobre símbolo. Qualquer escrita é um sobre símbolo. Ótimo. Então, o subsimbolismo, ele pega o passado e o reinventa. A gente não renega o passado, só não volta a ele completamente. A Inejá criou várias coisas, né? A meta-metáfora, a metáfora dentro da metáfora, a sinestesia por complementaridade. Isso tem um artigo que eu publiquei na revista da Academia de Espírito Santo e Estiletos mostrando os vários... Todo estilo de época o subsimbolismo é um estilo de época. Então, tem de ter novas figuras de linguagem. Lógico que eu faço as minhas, como diz Zé Augusto, no Ovo Alquímico, né? O Ovo Alquímico foi um fracasso absoluto. Lembro que eu fiz um... um símbolo prefácio para Zé Augusto, publiquei, não sei o quê, e pedi para Zé Augusto escrever alguma coisa sobre o Ovo Alquímico. Zé Augusto escreveu uma página. Eu falei, Zé, uma página? Eu falei, cara, você tem coisa de linguagem aí que eu tenho que criar novas figuras de linguagem. É muito cansativo. Você pega a minha crítica e você mesmo pode colocar do jeito que quiser. Eu falei, mas Zé, não é isso. Você tem que fazer. Ele falou, não, você tem que fazer. Eu falei, não, não vou mexer no seu texto. Aí não publiquei. Era uma página só, bem escritinha, mas deixava a desejar eu tinha que mexer. Eu não vou mexer no texto dos outros. Mas o que você queria? O que você queria, Zé Augusto? Você queria que ele teorizasse sobre... Isso. Você queria uma crítica? Como o grande gramático, o grande crítico que ele de fato é, eu esperava que ele achasse esse elemento na minha própria obra. que existem. Aqui, um náufrago, por exemplo, eu vou escrever um trabalho em que eu uso os pontos. Aqui, ó. Aqui. Infelizmente, a gente não pode mostrar para quem está ouvindo. Eu uso a pontuação para fazer uma linguagem, como se fosse um ideograma. Então, quer dizer... Mas isso, isso, Alexandre Ornil fez. Aquele poeta surrealista português. Mas ele não fez um conto. Não, ele não fez... Ele fez um poema, né? Não, é um conto. É um conto. É um conto. É um conto. A prosa, não é poema. Então... Mas a prosa, a prosa não deveria, não deveria possuir uma narrativa e, portanto, um narrador e, portanto, uma história? Não é esse o princípio básico da prosa? Ali tem uma história, tem de contar uma história. É uma história. É uma história. Você vai ler. Vou. Já que o livro é seu. Mas é uma história. É o náufrago. Tem a personagem, o náufrago. O sinais de pontuação começa a contar a história e eu continuo numa prosa clássica, assim. Prosa, prosa. Quando você falou pra mim sobre simbolismo, eu fui em cima da palavra, né? O simbolismo, final do século XIX, veio o neossimbolismo com Cecília Meirelles, Drummond, Jorge Lima. E aí vem, já no século XXI, essa proposta sua e de Oscar, sua e de Nejar. Porém, no começo da nossa entrevista, você disse que o de amor à política já era sobre simbolista. Já propôs uma nova linguagem, como a mãe provisória. Mas propor uma nova linguagem autoriza alguém a se chamar sobre simbolista? Não, porque, vamos dizer, a crítica é muito importante. Então, só após alguém criar o sobre simbolismo, no caso, eu e Nejar, foi criado, eu escrevi. Você teorizou, né? Teorizei, mas Nejar reescreveu comigo na casa dele. Então, muito trabalho foi reescrito por mim, mas ele falando blá 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 e eu escrevia ali rapidinho e alterava meu texto, entendeu? E Nejar falando blá 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 blá. Então, isso veio de uma colocação de Nejar. Ele tem uma obra chamada História da Literatura Brasileira, que eu tenho. Agora chegou na quarta edição. Eu tenho essa última edição, Estão Azul, com os adendos, né? Com a revisão. No prefácio dele, Ele diz que está chegando um novo simbolismo, um novo estilo, que é um novo simbolismo. Está na primeira edição, segunda edição, terceira edição, quarta edição. É uma obra de fôlego, né, rapaz? De fôlego. Impressionante. Desse tamanho. Então, a partir dessa colocação de Nejar, ele me deu a terceira edição da história da literatura, eu li. E aí, esse foi o gancho para criar o sobressimbolismo. Então, o sobressimbolismo está aí, você fica profetizando. Um novo simbolismo é o sobressimbolismo. E aí, ele abarcou isso, né, o dicionário poético de Carlos Nejar, tem um texto meu, descrevendo criticamente o sobressimbolismo, que está lá, uma obra muito bonita de Nejar, o sobressimbolismo. E Nejar se intitula Sobre Simbolismo. Então, Sobre Simbolismo, quem tem no mundo? Eu, Nejar. Eu, Nejar. Você pode entrar também. Não, não, eu não sou poeta. Não sou poeta, não. Não, narrativa também, tudo. Não, mas eu ainda crio, faço literatura dentro de uma linguagem tradicional. As minhas inovações, elas são formais, mas a linguagem que eu utilizo é uma linguagem ainda tradicional. Mas não estamos falando de mim, estamos falando da estrela do papo, que é você. Tudo bem, você Nejar, você Nejar, são sobressimbolistas. Mas só quando surge o sobressimbolismo, quer dizer... Mas não vai haver expansão disso? Vai ficar em... vai nascer e morrer em você Nejar? Não vai haver divulgação? A gente gostaria, estamos começando aqui agora, né? Certo, não é... Mas olha só, divulgação que eu falo é divulgação acadêmica. Como é que a academia está vendo isso? Como é que a universidade está vendo? Os estudiosos estão vendo isso? Como diz Carlos, ele estava falando de uma pessoa que estava... Centenas de pessoas estudando a obra de Carlos, que é um gênio, né? Que estava falando sobre a obra dele, encaminhou um trabalho a respeito do sobressimbolismo. E ela achou maravilhoso, mas que a academia não aceitava aquilo. Ela tinha que olhar com a visão acadêmica, uma visão clássica. Não tinha como ela fazer um trabalho incluindo o sobressimbolismo. Ainda que o trabalho dele fosse a respeito de Nejar, da obra dele, e Nejar-se-intitura e sobressimbolismo. Então não tinha. Então as academias não acatam. Ah, certo. As universidades não acatam. A formatação... Não sai desse engessamento. Isso não impede os artistas de se expressarem, de criar o impossível. Claro, sem dúvida. O objetivo da gente é criar o impossível. É ir onde está o futuro. A alça de mira da gente é no futuro, não no presente. E a partir da criação do sobressimbolismo é que eu pude revisitar a minha obra e ver que ela sempre foi sobressimbolismo. Eu sempre escrevi de forma muito estranha. Sem negar o passado, mas procurando reavivá-lo. Então, a partir do momento que isso foi teorizado, pela crítica, então a gente reviu tudo. Eu revi tudo, Nejar. A gente, eu e Nejar. Eu sempre, eu sempre conversei isso aqui com algumas pessoas que aqui estiveram. E eu falo isso para os meus alunos. E eu debato isso com todas as pessoas que me permitem debater. Literatura é linguagem. Literatura é linguagem. Você pode falar a mesma coisa de forma literária ou não. O que faz a literatura ser literatura é a maneira como se diz. O que você está me colocando, e eu estou muito interessado no sobressimbolismo, eu quero estudar o sobressimbolismo, é o que há de tão específico, de tão diferente no sobressimbolismo? O que há de tão, assim, inovador? Não sei se você concorda comigo, mas é muito difícil fazer alguma coisa nova em literatura. Em arte. Exceto o cinema que usa tecnologia para isso. Mas, em arte, não dá. Mas o sobressimbolismo vem justamente para desdizer isso. O sobressimbolismo vem como uma nova estética, um novo estilo de época. Mas que, por outro lado, a academia não está aceitando. Eu não consegui entender isso. É, eu tenho dois artigos publicados pela revista da Academia Brasileira de Letras. O primeiro é a essência da poesia. O segundo é um artigo, uma crítica, em que eu vou analisar a vida secreta dos gabirus, que é um romance de Nejar. Nejar foi publicado pela revista da Academia, mas eu fiz duas versões do trabalho. A primeira versão, Nejar, de forma meia, foi e te encaminhou para a Academia. Eu falei, Nejar, não estou no final. E a segunda versão mostrava as diversas figuras de linguagem novas que ele estava criando. Isso eu mando para você. Eu gostaria muito disso. E quando eu fui ver, Nejar, suas figuras de linguagem. É, publicaram a primeira versão, eu mandei a segunda. Aí a Academia publicou a primeira versão, não a segunda, em que eu mostrava as figuras de linguagem novas. Aí, só vendo lá a sinestesia por complementaridade, que é um novo estilo de época, não é a sinestesia puramente, só você lendo e falando, pô, esse negócio existe? A metametáfora, só lendo o meu trabalho crítico, para você falar, esse negócio existe? Sem ler, como falar de impressionismo, sem olhar Van Gogh. Você exatamente concorda. Tem que olhar Van Gogh. Eu quero ver isso. Aí a arte está ali, eu mando para você. Eu quero ver isso. Oscar, eu só tenho a agradecer a sua participação. Muito obrigado. Foi difícil trazer você aqui, hein, cara? Bem difícil, você é um cara muito ocupado. Muito obrigado pela participação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É uma aula, né, ouvir Oscar, que tem uma, repito, não só a ideia da amplitude, mas também muita informação e que traz para a gente poder debater, discutir sobre o assunto. Oscar, muito obrigado. Apareça sempre. Beleza? Cara, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui. E olha, Oscar, diz aqui isso, rapidamente. Se alguém quiser encontrar os seus livros, só o Ovo Alquímico que se encontra? Ou existem outros livros que podem ser encontrados em livrarias? Sebo, talvez, né? O Ovo Alquímico pode ser comprado online, né? Ele está online, é só colocar Ovo Alquímico. Oscar Gama Filho, editor, escritor, colocou online. Acredito que até a Amazon tem o Ovo Alquímico. E só para fechar, gente, ó, esse livro que está aqui na minha mão, Razão do Brasil. Esse livro aqui, especificamente para professores de literatura, é um livro essencial. Eu nunca vi um livro condensar tão bem e explicar tão bem o romantismo. E olha que eu incluo aí Alfredo Bose, Afrânio Coutinho, os grandes teóricos, Massal de Moisés, mas eu nunca vi tão bem esclarecido sobre o romantismo. Então fica essa dica aí para professores de literatura. Valeu, gente. Oscar, muito obrigado, querido. Volte sempre. Beleza. Valeu, gente. Até a próxima semana. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho